Bom pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com uma paciente aqui, o que que aconteceu? A unha dela acabou dando infiltração Teve um deslocamento, né? E agora a gente vai limpar essas partes aqui Pra gente poder começar a fazer um tratamento aqui no dedinho dela Então, vem comigo Vamos ver Como é que tá aqui? Você tá bem, né? Tô bem, né? Ótimo Tava com medo a hora que chegou Mas eu já provei pra ela que é tranquilo Aqui que você me falou, né? Que ela rachou bem no meio Foi Falei pra ela que a gente ia fazer a festa Ela falou assim, mas por que? Eu falei, porque eu adoro cortar a unha Tá vendo? É tranquilo porque na realidade Eu corto só as partes que as unhas deixam a gente entrar Então, por exemplo, tem partezinha aqui que tá grudadinha Aqui eu não mexo, não precisa Não pode Porque senão eu te machuco Já falei também que a gente vai começar a fazer um tratamento agora com o fungifit Então, ela vai usar bonitinho na unha dela e eu volto acompanhando pra gente poder ver como é que ela vai ficar O bom que a gente tá registrando a unha agora Bem no começo E depois a gente vai poder mostrá-la bem bacana, sabe? Quanto tempo pra voltar ao normal? Normalmente a unha gasta de seis a oito meses pra poder crescer totalmente Quanto tempo? É, mas aqui, pra você ver, da metade da unha pra frente tá legal Só aqui que desceu um pouco Então, eu acredito que a gente usando e fazendo o tratamento corretamente vai ser rápido Não vai demorar muito não Na realidade, do jeito que tava Tava difícil, porque você não tem o que fazer, né? É Não tem como cortar a unha aqui em casa, é difícil, mas Fez certinho? Tinha que ter vindo mesmo Tá vendo o tanto que é bom cortar a unha? Eu falei pra você, ó Tá bem tranquilo Ué, eu não falei pra você que você não ia sentir nada Dá um pouquinho de medo, né? Tá É normal A confiança, ela é ganhada Não tem como se Confiar assim, né? É E quando a gente chega nessas regiões aqui, ó Aqui tá tudo muito grudadinho Então, a parte sensibilidade é muito grande, ó É Fica bem mais sensível Sim Você sente, por exemplo, se eu colocar o instrumento aqui, você sente, ó Sim Fica geladinho É por conta do nível de sensibilidade, é assim mesmo É normal Ó Bom que a matriz aqui, ó Tá grudadinha Aí aqui, por exemplo, ó Esse aqui que a gente não pode deixar Essas partes Ficar solta E aí entra umidade Você viu aqui na lateral? Você vê que não tem como a gente fazer nada aqui, né? Você vai ver bem no vídeo depois Dizê-la que assiste tudo Tá grudadinha É Tá grudadinha Tá grudadinha E aí Agora eu estou raspando um pouco Às vezes é meio chato. É, porque eu forço. É como se fosse uma calosidade. Uma pelinha mais grossa. A gente chama ela de unicofose. Eu achei que era a unha encravada. Não, eu já cortei a unha tudo aqui. Aqui não tem nem unha onde eu estou passando. Hum. 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 Aí. Essa parte aqui de cima, ó, tá bem fina. Tá bem fina. Tá bem fina. Pronto. Agora a gente vai passar uma lixa bem fininha aqui pra dar um acabamento pra não ficar grudando em nada. Às vezes eu vou só encostar aqui, tá? Eu acho que você vai gostar do vídeo, vai dar pra ver bem, viu? Vai. Ficou bem legal. Você viu que você nem sente essa lixa? Não. É uma 320. Não, essa aqui é uma 400. É uma lixa só de polimento. Bem fininha. Na verdade, ela acaba passando despercebido, sabe? Quando você encosta na pele ou em algum outro lugar. Você viu que eu passei nas suas unhas? Uhum. Como? É. Pra isso. É pra deixar elas clarinhas. Ah, tá. Normalmente, às vezes, a unha acaba pegando muito resíduo de esmalte, esse tipo de coisa. Aí a gente tira tudo. Tem. Fazendo esse claramento. Que é feito com essa lixinha. Ela não arranha, não acontece nada. Então, ela pule a unha. É uma lixa bem fina. Ai, aqui ficou legal. Gostei, ó. Ficou bom. Vamos ver. Bom, o que que acontece? Deixa eu explicar pra vocês que estão em casa. Ela vai começar a fazer um tratamento agora com o Fungi Fit. Pra quem não conhece, é um regenerador, tá? De unhas. Justamente pra essa parte aqui, extremamente danificadas. Então, o que que acontece? Ela vai usar o Fungi todos os dias. Eu vou te ensinar a fazer a escovação nas unhas. Como ela mora em outra cidade, eu vou marcar depois com um período maior, pra ela poder estar retornando na clínica. E a gente vai cuidar das unhas dela. Aí. Ó. Ó. Aqui tá o Fungi. Ó, melhorou muito o aspecto da unha aqui. Tá bonitinho já. O problema é ela ficar com as infiltrações, que a gente não pode deixar. Tá? Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, já sabem, né? Compartilha o conteúdo, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo. Ó. Bye, bye. É isso aí, pessoal. Tchau. 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 Tchau.